Sejam todos muito bem-vindos! Começamos hoje a primeira, não sei ainda o nome qual vai ser, mas hoje é a primeira consultoria individual de alunos do Manual do Cão Ideal. E vou começar dando prioridade, obviamente, claramente, aos meus melhores alunos, meus dez melhores alunos, os alunos que se inscrevendo, que estão, que fazem parte do meu grupo de melhores alunos do grupo de impacto. E a gente vai começar hoje aqui uma sequência onde não terá, como eu posso dizer, não terá data, não terá dia, não terá horário. Eu vou fazer com os alunos do Manual do Cão Ideal, dando prioridade primeiro aos primeiros alunos, na verdade, aos alunos do grupo de impacto, tá? E depois eu abro para outros alunos do Manual do Cão Ideal, consultoria individual, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que eles quiserem. O que eles vão querer? Não sei. E vocês, seguidores, vão ter a oportunidade de assistir essa live. Quanto tempo vai durar, Rafa? Não sei quanto tempo vai durar. Quanto tempo vai acontecer? Não sei se vai acontecer. Vai ficar salvo? Não sei também. Se você assistir, talvez você dê sorte. Se você não assistir, talvez você perca. Eu não sei ainda. Resolvi fazer, botei em prática, porque eu sempre faço assim. Beleza? Estou dando aquela enrolada, esperando a Jennifer aqui chegar e me mandar a solicitação para a gente começar. Tá bom? Então, se você está assistindo essa live gravada, dá uma adiantada aí, mais ou menos uns 5 minutos, você vai conseguir chegar na Jennifer. Está aqui, mandou um oi, fixar a comentário, transmitir com a Jennifer. Beleza? Então, vamos lá. Esperando ela aqui, aguardando mais um pouquinho. E aí? Hello! Oi! Tudo bom? Tudo bem, Rafa? Beleza, e você? Como é que está? Tudo certo. Tudo bom. Vamos fazer o seguinte, a Jennifer está estreando aqui essa parada que eu inventei para fazer aqui com os alunos do Manual do Cão Ideal. Exclusive para quem é aluno, né? Então, quem não é aluno, já fica triste aí. Ai, não vai ter. Só para quem é aluno mesmo. E eu estou dando prioridade, primeiro, para os meus alunos do Grupo de Impacto. E a Jennifer faz parte do Grupo de Impacto. Ela é uma das 10 do Grupo de Impacto. Estaremos juntos em quantos dias? 27 dias? 20, sei lá, 20 e poucos dias. 20 e poucos. É, 20 e poucos aí. Em 20 e poucos dias, estaremos durante 3 dias numa imersão presencial. Geral, os 10 alunos com os seus cães e os meus cães lá no sítio. E a Jennifer vai fazer parte disso. E aí, né, eu faço meus projetos malucos aqui e boto a galera do Grupo de Impacto para participar. Mas, antes de tudo, eu acho que eu não sei qual é a sua pergunta, o que você vai querer sugar de mim aqui, o que você precisa aí, se é para você, se não é, se é para o seu aluno, se é para o seu cliente, sei lá. Não tem problema, tá? Mas eu acho que é importante que você fale quem é você, né? Então, vamos sempre manter essa linha, né? Quem eu sou, por que estou aqui, né? Quem eu sou, por que estou aqui e o que eu quero. Que aí a gente entra na minha parte aqui. Mas quem é você? Diga aí, a galera quer saber quem é você. Oi, gente, sou a Jennifer. Eu estou já, é o meu terceiro ano com o Rafa, no MCI. Caramba, três anos já. Três. É o terceiro ano, né? Estou indo para o terceiro. E eu tenho um cook, o Vorder Colley. Ele acabou de fazer dois anos. Quando você, vamos lá, quando você entrou para o manual, então, vamos lá, você vai fazer três anos. Quando você entrou para o manual, você não tinha o cook? Não, foi, é, não. Não? Então, você entrou sem cachorro? É. Caramba. Porque eu já tinha em mente, né? De ter um cachorro de porte maior, mais ativo. E aí, quando eu percebi que eu não sabia nada, eu comecei a fazer as aulas. E isso é muito legal, porque a maioria das pessoas, quando começa ou quando entra, elas entram em busca da resolução de um problema, né? E uma das principais coisas que eu falo é o seguinte, cara, não venha, óbvio, venha, sim, em busca da resolução do seu problema, mas venha com a cabeça muito mais aberta, porque, às vezes, a gente pensa, eu tenho um problema e, quando chega, descobre que tem muito mais de um, né? Dois, três, quatro, dez, né? Mas a recomendação maior, se eu puder fazer para as pessoas, é venha antes de ter o cão, porque a gente erra muito menos. E o que você pode dizer sobre isso? Porque eu não sabia disso, eu achava que você já tinha o cookie quando você veio. Tá vendo? Por mais que a gente esteja próximo, né? Que essa proximidade seja maior, por causa do grupo de impacto, eu não sabia dessa particularidade, mas muito legal. Mas e como que você decidiu? Você já tinha na cabeça que você queria o cookie, que seria o cookie, que seria um border, e você só... Como é que foi? Então, eu sempre tive muita vontade de ter um cachorro de porte maior e tal, eu sabia que ele ia demandar um pouco mais de cuidado, e aí eu comecei a fazer as aulas, só que eu não sabia que eu não tinha a mínima ideia, né, do que era ter um cachorro, eu sempre quis muito, sempre, muito quis ter um cachorro. E aí, eu comecei a fazer as aulas, acompanhar, só que quando eu encontrei o cookie, nossa, eu percebi que eu tinha que começar as aulas tudo de novo, porque eu não estava esperando, sabe? Foi um baque muito grande, assim, para mim, no sentido de, caramba, é real, o que eu faço agora? Por mais que eu já tivesse conhecimento, sabe? E agora eu ia ter que aplicar. E aí foi muito bom, porque no começo eu fiquei em pânico. O começo é muito tenso, né? Eu vou trazer para mim aqui, né? Eu comprei um treinamento online para ajudar a gente nesse primeiro começo aqui com o Henrico. E, cara, a gente devorou o treinamento. Eu e a Anny assistimos. É tipo o manual do Cão Ideal, mas é de bebê. A gente assistiu, devorou. E aí, o primeiro dia que ele deu, deu um estresse aqui, eu sentei, abri aqui, falei, peraí, deixa eu ir lá olhar o que que eu estou fazendo, o que que eu tenho que fazer. E eu acho que uma das coisas muito legais do online, né? Eu aprendi a usar também online. Além de ter, além de fazer, de ter e fazer, eu também consumo, né? E eu acho que o muito legal do online é você ter esse, essa parada do eu posso assistir a hora que eu quiser. E eu posso ver e rever quantas vezes eu quiser. Eu acho que isso é uma das coisas, talvez, pro manual do Cão Ideal e pra gente que tem cachorro mais importante de todas. Porque não é sempre que tudo acontece, né? Por mais que eu faça, ah, não, vou assistir tudo e aí eu vou fazendo. Mas às vezes acontece uma coisa no meio do caminho que você fala, peraí, cara, deixa eu voltar lá e ver o que que aconteceu pra ver se eu consigo, aí você, pum, entra, você já meio que sabe aonde tá, né? Porque você já assistiu. Então aí você já sabe onde tá e você vai lá na aula, ah, pum, aí você vai lá e aplica. Então eu acho que isso é muito legal e faz muito sentido pro online, né? Talvez seja uma das, uma das grandes diferenças do presencial. E aí, continua, que eu sei que, eu sei onde vai parar essa história, muito boa. Bom, aí eu fui descobrindo, né? Foi me apaixonando, assim, entender o cachorro, entender, de ir melhorando e, assim, colorindo, né? a minha relação com o Kuk, e, nossa, e comecei a ajudar outras pessoas e aí eu entrei pro grupo do Impacto. Aham. E se eu pudesse, eu continuava pra sempre, aí hoje eu já comecei o meu perfil também, né? De poder ajudar outras pessoas com adestramento, com comportamento e a minha paixão. Se eu pudesse, eu trabalhava só com isso. Olha que louco, galera. Eu não sabia, né? Eu vou falar pra galera que tá me assistindo aqui, que tá assistindo, eu não sabia o quanto o Manual do Cão Ideal era potente, né? Pra isso. E a Jennifer foi uma das pessoas que se mostrou, né? Que, óbvio, consumiu o produto, o Manual do Cão Ideal e se mostrou pronta pra isso, pra fazer, pra treinar outros animais, outras pessoas. E a Jennifer foi uma das pessoas, né? Então eu tenho inúmeras pessoas que fizeram isso e que fazem isso, né? Eu acho que um dos casos mais legais que eu posso citar também é a Angela também, que foi a mesma parada da Jennifer, entrou por causa do cachorro dela, se apaixonou pelo negócio, consumiu o conteúdo, devorou o conteúdo e aí foi lá e começou a ela aplicar. Na última aula ao vivo, com a Angela, ela falou que ela tinha 12 clientes e tipo assim, e ela tem maior orgulho em falar, no cartão dela tem escrito método Rafa Leixo e o Manual do Cão Ideal. Porque eu acho que isso é muito louco, né, cara? Porque tem gente que se conecta total comigo aqui, né? Tem gente que gosta de mim, que gosta do que eu falo, que nem hoje, eu vou abrir caixinha de perguntas, patadas do Rafa. Meu, a galera adorou! E tipo, eu dando altas patadas, não que eu faço de vez em quando, mas não sempre, mas foi muito legal, né? Patadas, óbvio, não destratei, não maltratei ninguém, mas é tipo, opa, se toca, né, galera? Tem coisas que não tem jeito, mas isso foi muito louco. E a Jennifer, a Angela, o Gui, a Carol, uma galera que já trabalhava, né, que já tinha essa parada do trabalhar com o cachorro ou que começou a trabalhar depois do Manual do Cão Ideal, me mostraram uma nova linha de frente. Aí falaram, cara, você tem esse potencial. Foi quando eu resolvi criar o Profissão Adestrador, que é mais voltado para adestradores, diferente do Manual do Cão Ideal. Na verdade, é o Manual do Cão Ideal, porém mais completo, diria eu, com coisas mais técnicas voltadas para adestradores. Então, foi muito bom, foi muito bom isso. E hoje, quantos clientes você tem, Jennifer? Ah, fixos. Ah, porque no rotativo, né, a gente, a Jennifer tem uma linha bem parecida com a minha. Ela faz um trabalho mais voltado para o dono e não voltado para o cão. E quem trabalha dessa forma tem clientes rotativos, né? é tipo, a cada 15 dias, a cada um mês, ou então, é uma vez, né? Eu acho que é muito legal, ou muito legal é isso também, que é uma vez. Eu vou uma vez, eu resolvo. O que você quer? Você quer que eu apague o seu fogo? Então, beleza. Chama o bombeiro, liga lá na Jennifer, ela vai de bombeiro e ela resolve o seu problema. Então, acho que isso é bem legal. E agora, me diz aí, mulher. Beleza, show de bola. O que você precisa nessa... Eu não sei que nome que eu vou colocar nisso aqui antes. Eu vou colocar atendimento individual, consultoria de aluno. Eu não sei o nome ainda que eu vou colocar aqui. Vou arrumar um nome bonito aí para colocar. Mentoria, que esses nomes, né? A galera gosta. Ah, mentoria. Eu vou fazer uma mentoria do Rafa lá. Sei lá, os nomes que eu vou colocar. Mas tá tudo bem. Eu comigo assim, eu saio fazendo e depois a gente vai alinhando. Eu acho isso muito bom, porque eu vou descobrindo coisas no meio do caminho. Às vezes a gente vem com o nome pronto, com uma parada pronta e aí a gente fala, opa, dá para mudar isso aqui. O Manual do Cão Ideal foi assim, né? O primeiro nome do Manual do Cão Ideal era Eduque Seu Cão Brincando. Eu não sei se era bom, mas o Manual do Cão Ideal é muito bom. Me diz aí, o que você precisa de mim que eu posso te ajudar? Bom, o Kuki, nossa, ele melhorou em muitas coisas. Porque também com essa, eu comecei a desenvolver mais, né? Esse perfil de adestrador. Mas aí eu comecei a dar mais atenção para ele também no sentido de vamos pegar realmente o que precisa ser trabalhado e trabalhar. Sim. Ele melhorou muito em relação a latidos, para coisas desconhecidas. Ele tem muito medo, assim. Ele relaxa muito para barulhos de janela, porta, mas principalmente o meu maior problema até hoje é o carro. Porque ele anda na caixa de transporte, mas quando eu ando sozinha é um pouco difícil de eu conseguir dirigir e recompensar ele, né? Eu queria que você me ajudasse um pouquinho com isso, porque o meu maior problema no carro é que ele é muito de boa com a caixa. Ele até dorme quando ele entra no carro. Só que quando alguém se aproxima do carro tem uma voz diferente e ele late muito. Ele fica até ansioso, começa a tossir. É. Fica desesperado. E aí quando eu estou sozinha eu fico pensando assim o que eu posso fazer, né? Nesses momentos. E aí o que acaba acontecendo que é o que você vai que vai mais vai mais te tomar tempo, tá? Porque o que acaba acontecendo é eu acho que num um teste muito bom que a gente pode trabalhar e que a gente vai fazer já vamos aproveitar que nós vamos estar juntos três dias vamos fazer esse teste lá no sítio. Mas é legal você já ir começando você já ir dando uma estimulada. Coloca ele na caixa e vai fazendo aproximação de pessoas que ele gosta. tá? Mas sem que ande com o carro. Então sei lá põe ele na caixa traz alguém que ele goste e a pessoa de fora entra com o reforço não necessariamente você precisa reforçar. Quando a gente for pro sítio a gente vai trabalhar uma segunda etapa talvez. Então você vai ter em torno de 20 a 25 dias que é o o tempo que a gente vai pra pro dia 5, né? E lá no sítio a gente faz essa segunda etapa. Então a gente trabalha muito o lado do cachorro entender que a pessoa que está vindo ela gera reforços reforços tá? Então e aí você usa todas as técnicas do quando reforçar que é o que a gente tem que é a base, né? Quando que você vai reforçar óbvio você vai entender você vai falar ó, paga agora então você pode fazer o trabalho de dentro do carro como se você estivesse dirigindo com clique e a pessoa vem de fora você clica e a pessoa paga não você precisa pagar você clica e ela paga só pra gente marcar na cabeça dele que essa aproximação gera que essa aproximação gera um reforço então a gente tem a aproximação de alguém vindo de fora sendo marcado por você e reforçado por fora primeira etapa uma segunda etapa que talvez essa etapa que a gente faça no sítio ela vai acontecer da seguinte maneira a pessoa vem de fora você no carro parada marca e você reforça mas é uma pessoa diferente não uma pessoa que ele conhece então nesse no momento do sítio nós teremos você mais 10 pessoas diferentes então eu a Lady o Gui cada um faz uma vez e aí tem que sair de lá no jeito seu primeiro teste vai ser uma parada no posto de gasolina então saiu de lá para no posto de gasolina e vê como é que vai ser por mais que você coloque 5 reais de gasolina mas a gente vai passar 3 dias treinando 3 dias fazendo 3 dias evoluindo e aí você já entra já coloca em prática já coloca em teste já generaliza pro difícil e aí você faz a marcação você marca e você paga com o tempo vai ser natural no começo não vai ser fácil como nada no começo é fácil tipo nadar não é fácil abrir uma vamos lá você tem um molho de chave você precisa abrir uma porta no começo não é fácil a hora que você pega a manhã das chaves qual chave abre qual porta aí as coisas mudam fica super muito mais fácil então às vezes você pega aquele eu me lembro do meu zelador do prédio lá da minha mãe ele tinha um calhamaço de chave aí você fala abre aqui não sei o que ele puxava de primeiro caralho o cara sabe todas de cor sim mas no começo ele não sabia e é a mesma coisa que um cachorro no começo ele não sabe o que a gente tem o que a gente quer o que a gente pede ele vai fazendo e com o cookie vai ser esse mesmo processo no seu começo a gente está fazendo mais fácil tá por que eu quero que seja menos doloroso vamos falar vamos botar uma aspas aqui menos doloroso pra ele menos traumático mais positivo mais legal mais divertido se você faz essa aproximação com alguém que ele já conhece a tendência é que seja mais rápido o processo de evolução e dá pra fazer também ele só faz isso quando é você que está dirigindo só pra entender olha é porque eu que cuido mais dele né eu não tenho essa noção eu posso fazer o teste tá então você você pode era bom fazer esse teste aí pra ver se ele abre porque aí a gente vai entrar numa outra vertente se ele abre o comportamento igual com outra pessoa ou se ele só abre o comportamento com você e aí você vai descobrir uma coisa que você não quer porque se ele abre o comportamento só com você aí a gente entra em outros processos hiperapego possessividade por você e isso na real o que que acaba acontecendo é relaxa tá porque gera provavelmente pelo que você está falando você que treina você que passeia você que dá comida você que faz todo o trabalho então o cachorro tem esse esse vínculo maior com você tá a gente só precisa talvez tirar essa posse tá ele vai ele nada de errado ele tem um vínculo maior com você que nem a Scar ele tem um vínculo maior comigo não tem o que falar por mais por mais que ela goste ela ama a Anne por mais que ela gosta do João o cara que dá comida mas o vínculo maior dela é comigo porque eu sou o cara da comida eu sou o cara da brincadeira eu sou o cara da interação eu sou o cara de levar nos passeios malucos eu sou o cara do passeio diário todos os dias então o vínculo dela é maior comigo o que que eu faço né uma das coisas que eu faço muito com ela é deixar ela longe de mim em alguns momentos que isso ajuda bastante então pandemia bateu pandemia que eu fiz dois meses ela jogada no sítio não jogada né com os outros cachorros mas ela ficou dois meses lá isso traz isso dá a ela essa como é que eu posso falar essa liberdade de ser um cachorro eu gosto uma das coisas que eu prezo muito por todos os meus cães é serem independentes sabe então como que eu faço isso eu dou a independência pra eles então boto pra se virar pra comer boto pra se virar pra fazer as coisas boto pra não dormir na cama boto você tem que ser independente e as que ele beira um ponto de independência tão grande que as vezes ela nem liga pra mim mesmo ela tendo como é que eu posso falar mesmo ela tendo esse esqueci o nome mas mesmo ela tendo essa parada mais comigo tem momentos que ela não liga pra mim que ela caga e anda pra mim e isso é bom isso é ótimo porque ela é um cachorro extremamente independente ela vive de boa tipo a a Anny fala assim meu se alguém pegar escrito vai viver com ela de boa vai vai viver com ela de boa porque ela não liga pra mim as vezes ela tá nem aí entende então é é é dar essa dar essa liberdade você vai fazer um processo que a gente vai então além do processo do carro a gente faz esse outro treinamento que é você começar a gerar mais independência pra ele tá se conseguir colocar a família pra ajudar também que faz parte aí não sei como é que é mas eu acho que uma vez você comentou né que sua irmã tava te ajudando com o negócio do secador né não foi um negócio assim sim deu certo deu certo então tá vendo se tem alguém que ajuda a tendência é essa é dar certo mesmo beleza então a gente vai fazer e aí a gente eu acho que a gente vai ter que criar uma vamos fazer o seguinte é no seu instagram você vai criar uma rotina aí um comprometimento tem aqui nesse momento x pessoas assistindo a gente galera vai começar a seguir você aí e você vai se comprometer não só comigo com o seu cachorro e com a galera é porque é é a parada do o queimar a ponte né o Rafa tá fazendo o queimar a ponte aqui ao vivo com a maior galera me assistindo e aí é cara porque se eu eu faço isso de real pra colocar vocês em xeque pra vocês se moverem sabe pra vocês evoluírem porque às vezes a gente fala assim ah eu vou fazer que nem assistir aqui fiquei com o Rafa aqui um tempão vou fazer mas aí se vou fazer eu vou fazer tipo você não se comprometeu com ninguém sabe e aí chega lá no sítio e fala ah Rafa então eu fiz tá assim mas sabe não fez e eu não quero que isso aconteça é eu sei como é que é se eu puder não me comprometer eu falho comigo mesmo cara tipo academia né sei lá porra eu pude não me comprometer na quarentena falhei tô falhando né tô arrumando desculpa eterna agora o Henrique é a desculpa da academia mais que eu goste mas ele virou a desculpa da academia dá pra ir dá tô cansado deixa quieto depois eu vou agora se eu me comprometer com mais gente tipo sei lá personal o personal vai vir puto o personal vai vir tem que descer cara sabe e é o que eu tô fazendo com você puto o Rafa me botou numa fogueira aqui vou ter que fazer o negócio mas vai ser bom pra você e vai ser bom pra mim e vai ser bom pro seu cachorro também acho que é ótimo eu tenho certeza isso que é o mais legal tirando tudo isso o que mais nós temos por aí que você precisa tem algum cliente tem alguma coisa tem alguma outra parada aí que você precisa e aí eu acho que é legal até pra quem tem se tiver aluno assistindo gente coloca a nossa hashtag só pra ver a quantidade de alunos que tem assistindo essas novas lives que eu vou fazer de consultoria com alunos eu não sei se vai ser mentoria tutoria sei lá o nome não tem muito não tem muito hora tá eu não vou fazer com hora marcada com dia marcado vai ser assim tipo vou mandar uma mensagem lá nos stories de melhores amigos tô aqui tem alguém aí igual a gente fez aqui no grupo de impactos tô aqui tem alguém aí a Jennifer tô aqui aí eu já agora a Jennifer pegou o horário então vou fazer isso com os outros alunos também ó a galera Lu Cíntia Pri Jé Fê Algui Ledi caramba dominamos a live a Ana a Flávia Cadri quem mais Ciana vixi dominamos a live a live é nossa a live é dos alunos do Manoel do Candel e a parada é essa mesmo viu gente vai ser mais assim os alunos estão mais afim mesmo do negócio e quem não é aluno tem a oportunidade de entrar pra ser aluno tá e aí vai chegar seu momento de ter também essa essa custoria individual eu acho que uma das coisas bem legais é pegar tipo o que você fez você foi lá desenrolou fez aconteceu aí você chegou num momento que você falou cara preciso vou usar a live pra uma coisa que eu ainda não consegui tá e não necessariamente a gente precisa ficar aqui uma hora resolvendo seu problema posso resolver seu problema em cinco minutos o legal do do Manual do Cão Ideal ou de uma consultoria ou de qualquer coisa do tipo que é uma das coisas que eu até falei esses dias no como chama no no canal do Telegram ah eu não tenho tempo porque você não tem tempo que você tem que entrar pro negócio senão você fica nadando no mar vermelho você fica rodando ah mas eu não tenho tempo de fazer por isso que você tem que entrar pra você entender como utilizar o seu tempo e como que você pode treinar em dois minutos com evolução né acho que isso é uma das coisas bem legais que eu faço que eu faço a galera fazer treinar rápido né sair dessa 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 mentira do adestramento que é pelo menos uma hora por dia não né quanto tempo você treina com o Kuk por dia ah de manhã dez minutinhos de tarde um pouquinho mais mais durante o passeio né olha lá vinte se vai vamos botar aí quinze minutos dia cara você não tem quinze minutos dia pro seu cachorro você não precisa ter um cachorro você não merece ter um cachorro se você não tem quinze minutos pro seu cachorro você não dá pra você ter um cachorro tá e eu digo mais tem gente que vamos lá a Jamfer tem um border galera um border exige muito de gasto de energia físico de gasto de energia mental de interação de cara exige muito de tudo tá e tem gente que tem que não tem border vamos falar sei lá deixa eu pegar aqui alguém pensar em alguém que não tem um border sei lá não me veio o nome de nenhum aluno aqui mas treina cinco minutos por dia três minutos por dia aí ó Adri falando aqui Adri tem um pastor alemão acabei de fazer três minutos com a Kim três minutos muito bem feitos que ela faz muito bem feito a gente vê isso lá no grupo de impacto né já falei pra ela que se ela vacilar muito esse cachorro vai ficar lá no sítio né é mas diga aí tem mais alguma coisa ou a gente pode não sei que manda tô na sua aqui tá vamos lá eu tenho um chiadinho aqui eu não sei se é o meu ou se é o seu será melhorou? pra mim tá indo bem eu tenho um chiado aqui melhorou agora melhorou agora saiu tá voltou mas vamos lá dá pra ir voltou mas dá pra ir diga fala aí bom eu tenho um caso que eu tô atendendo boa é um american buddy tá eles tem um american buddy um um boston e um 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 boulterrier tá só que eles brigam muito eles já chegaram a se machucar e pra pro veterinário eles brigam muito assim e é muito do nada eles começam do nada não né mas eles começam a brigar e aí os donos chegaram a deixar eles dormindo com a guia porque dormir não era suficiente não tinha porta fechada que contesse sabe e aí eu tô atendendo eles agora e aí o que eu tô fazendo é primeiro eu peguei aquela grade que separa os ambientes e aí comecei sempre que eles chegam perto da grade pra um cheirar o outro ou interagir de uma forma entre eles eu recompenso quando tá tudo bem tá quando eles estão calmos quando tá indo tudo certo só que enquanto eu tô lá tá tudo bem eu consigo conter assim identificar o ambiente as situações só que o problema mais é quando eles vão dormir eles têm que eu não sei o que acontece que eles não conseguem deixar um na sala e outro no quarto então dorme meio que todo mundo junto assim só que amarrado nas guias sabe não sem condição vamos lá primeira coisa que a gente você precisa entender lá quem é o gatilho disparador o que é o gatilho disparador da agressividade e talvez é uma possessividade pela cama uma possessividade por estar no quarto uma não sei tá de longe assim é difícil de falar mas tem que descobrir você vai ter que ir lá usar tudo que você tem na cabeça e descobrir e depois você traz pra gente dentro do grupo de impacto eu acho que é um caso muito bom até o a galera dentro do grupo de impacto vai querer muito estudar esse caso né e pros alunos também depois se quiser abrir pode abrir pro manual do que é o ideal mas é entender qual é o gatilho disparador e qual é o cachorro né porque sempre tem um que é o que causa então entender qual que é o cachorro eu recomendaria eu não sei se é uma casa ou não mas pra esse tipo é uma casa tá então se é uma casa eu recomendaria dormir separado e dormir separado é é bom pro cachorro e é bom pros donos cara esses donos não devem dormir cara como que você dorme com a guia você dorme tipo eu aqui segurando o negócio na janela você dorme com o negócio segurando assim e aí você cochilou um pouquinho o negócio caiu fudeu os cachorros se matam então esses cães tem que dormir separados até que eles tenham controle suficiente pra que eles consigam cessar a agressividade pra que a agressividade não aconteça uma das grandes coisas que eu falo sobre a agressividade é o seguinte a agressividade às vezes não tem solução por que? a gente não consegue acabar com o gatilho disparador da agressividade que é o que gera a agressão ou se a gente consegue entender qual é o gatilho disparador da agressividade a gente consegue colocar controle e quando a gente consegue colocar controle a gente coloca controle no ambiente e nos indivíduos os indivíduos saíram então vamos supor os donos saíram o controle saiu então uma das coisas que eu falo pra agressão que nem a galera fala assim ah o manual do cão ideal eu tenho um cachorro agressivo e aí ah o manual do cão ideal me ajuda com a agressividade ajuda mas eu não posso falar que eu vou resolver seu problema com agressividade porque talvez nem presencialmente eu resolveria e ninguém resolveria se você sair você não tem um 100% de resolução de problemas ah eu saí meus cachorros ficaram juntos e se mataram mas o adestrador veio aqui e falou que podia eu se eu for se eu for fazer esse trabalho eu já vi pode ser que não tenha 100% de resolução por quê? porque o controle é você é o adestrador é o dono se o controle é o adestrador vamos lá o que você identificou lá foi isso você está sendo controle então eu consigo controlar comigo os cachorros se comportam bem eles fazem interações boas eles não se hostilizam que eu acho que é o principal desse processo de interação eles não se hostilizam inicialmente é o melhor de tudo enquanto você está lá porque você é o controle deles eles já entenderam como que o negócio funciona como é que o processo funciona como é que é o estímulo recompensador vindo de você e aí a hora que você sai a hora que você sai não tem mais controle e aí eles se catam de novo então minha recomendação pra esse caso é essa primeiro você encontrar qual é o gatilho tentar acabar com o gatilho não sei o gatilho é os donos o gatilho é o processo de dormir o gatilho é a cama o gatilho é o travesseiro não sei você vai ter que procurar lá qual é o gatilho do caso então você vai usando o que a gente tem você vai encontrar o gatilho e em paralelo falar pra essa galera falar pra esses donos ó gente infelizmente eu preciso ser eu prefiro ser mais ser mais duro no caso sim tipo assim ó ou vocês separam os cães na hora de dormir ou vocês não dormem nunca mais ou então vocês vão acordar e um cachorro tá morto eu prefiro ser assim eu prefiro falar a real tipo ou não vou ficar enrolando eternamente falando ah não a gente tá tentando tá evoluindo tá dando não pode ser que dê uma merda do caralho e vai sobrar pra vocês e a parada não é culpa sua tipo eu tô fazendo o que eu posso mas na hora que eu vou embora os cachorros se descontrolam cara se é uma casa monta três canilzinhos lá três baiazinhos separa os cachorros na hora de dormir tá tudo bem nada de errado com isso os cachorros não vão morrer porque eles tão dormindo num canil os meus cães no sítio dormem em baias o cu que ficou hospedado no sítio dormiu na baia ele morreu por causa disso? não, ficou muito bem tá vivo a Scully vai pro sítio ela dorme na baia aqui na minha casa ela dorme na varanda ela nem dorme nem na sala ela dorme na varanda de tão desapegada que ela é óbvio teve um processo foi feito um processo nela pra que ela fosse assim com todos os meus cães e se tiver que dormir na caixa de transporte dorme na caixa de transporte tá ótimo tenho que viajar que os meus cachorros não tem onde deixar dorme na caixa no quarto comigo tá bom beleza quantas vezes eu já não fui pro Jorge o Jorge tem 40 você vê a gente falando lá no grupo hoje falando do cachorro o cara tem 44 cachorros não tem baia lá pros meus cachorros são 44 o que eu tenho que fazer? eu tenho que botar os cachorros dentro da caixa dorme na caixa tá tudo bem meus cachorros estão acostumados a isso isso não é maus tratos isso não é judiação isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida educação acabou meu cachorro é educado o suficiente fui participar de um evento com sei lá 15 empreendedores um evento dos caras mais fodas que eu já fui posso levar meu cachorro? os caras podem eu vou deixar meu cachorro dormir solto lá e sobe na cama brinca bagunça não sei o que cara não botei na caixa dormiu eu um cara num quarto e a cachorra na caixa tipo assim o cara acordava de manhã falava mano nem parece que tem cachorro aqui eu prefiro ouvir isso né do que você sair e depois ouvir falando os caras falando no próximo né porque a gente vai fazer o próximo quando houver os próximos os caras falarem ô Rafa não traz não eu duvido que os caras vão falar Rafa não traz eu tenho uma grande certeza que os caras vão falar mano e a Scully você vai trazer? porque além de ser bom pra galera né dar uma desestressada na galera vira e mexe dar uma brincada é bom foi divertido né e a cachorra não deu trabalho tipo zero trabalho eu acho que essa é a melhor parte né a gente poder educar o nosso cão eu acho que essa é a palavra eu acho que é educar o nosso cão pra gente poder não ficar preso tem muita gente que fala meu eu não vou sair porque eu tô preso eu tenho um cachorro tá em casa não vou poder deixar sozinho não vou poder levar ele vai bagunçar muito eu acho que essa é a melhor porque a gente tem um cão pra ser o nosso companheiro né pra estar com a gente acho que essa é a melhor parte também levar pra cima pra baixo né é cara quero sair pra comer vou levar vou levar meu cachorro eu posso levar né tem gente que não consegue isso eu não sei se é na semana do comportamento canino mas tem uma frase que é muito que é muito marcante pra mim os cães viraram boicotadores de vidas sociais as pessoas deixam de ter vida social porque elas tem cães sendo que os cães deveriam ser mais integrar integrar mais a gente a uma vida social sim porque sim porque quanto mais que nem é eu tenho várias coisas que eu falo né mas eu tenho muito mais amigos que vieram a partir dos cães do que cães que vieram de amigos porque os cães me levaram a ter mais amigos né a minha vida social aumentou por causa dos meus cães eu conheço pessoas que eu não conhecia antes por causa dos meus cães né é existem diversos casos de pessoas que se conheceram casaram tiveram filhos construíram família por causa de dois cães as pessoas passeando uma de um lado tá do outro oi tudo bem escrabalo que é bombom aí misturou e deu deu bom então acho que isso é o mais importante não é eu falei na live ontem do como chamar na live do dia dos pais não é ter né não é ter eu não é só ter é ser né ser eu não tenho cachorro eu tenho cachorro tudo bem eu tenho ter todo mundo tem você joga lá no quintal você aí na sua casa joga ele aí na sua casa eu tenho não é ter é ser a parada é ser o cão é verdade não é ter é ser mas é isso eu acho que é verdade é que quando no começo é muito difícil mas gente se eu pudesse falar eu acho que persistir é isso é você ter o compromisso quando você começa a ver os resultados é você fica muito feliz e aí você fala meu eu quero ver o próximo resultado e aí você vai e continua treinando é sempre de pouquinho que dá certo é tipo droga né é tipo aqueles caras que usam drogas os caras ficam quero mais quero mais quero mais a gente fica assim também treinar um cachorro é viciante a gente fica drogado pra ver a evolução tentar coisas novas só que às vezes a gente passa do ponto isso é coisa que acontece com todo mundo quantas vezes eu não passei do ponto querendo algo muito muito mais do que eu posso ou do que o meu cachorro pode naquele momento isso é uma coisa que todo mundo erra não é só não é só dono de cachorro o adestrador erra também a gente busca coisas muito grandes que talvez o nosso cachorro não tá pronto pra isso né eu tava vendo eu tava vendo eu tenho várias coisas de treinadores e tal e o cara postou um vídeo fazendo um retriever né e aí ele falando cara meu cachorro não faz o retriever tal não sei o que e e aí um dos caras comentou embaixo falou assim cara seu cachorro não faz guarda e proteção aí ele faz aí o cara falou você quer retriever de guarda e proteção de um cão que faz guarda e proteção é mordeu mordeu velho não tem é só se você comandar né e aí o cara falou puta cara faz sentido né dá pra pôr dá pra pôr mas eu quero essa posse eu quero que o meu cachorro tenha essa posse muito grande por causa que isso aumenta a guarda e proteção dele né e às vezes a gente não pensa nas coisas a gente quer só fazer pra evoluir não vamos evoluir mas talvez será que precisa evoluir pra esse ponto pra isso né que nem o seu caso você fala putz Rafa isso aqui tá me incomodando se fosse uma outra pessoa falaria cara eu adoro que meu cachorro faz isso porque ele me protege então por isso que o legal do adestramento é que ele é subjetivo né às vezes o que é bom pra você é ruim pro outro e ele é e é uma particularidade né tipo ó Rafa meu cachorro late quando chega a pessoa perto cara se pegasse uma outra mulher que já foi assaltada no trânsito ela ia falar ela ia falar me dá o cookie é o cachorro que eu quero o cachorro da minha vida me dá o cookie que ele vai me ajudar aqui agora pega você que nada aconteceu você fala não não é isso que eu quero são cabeças né são formas diferentes de pensamentos e de evolução beleza é importante a gente conhecer o nosso cachorro né tem coisas que não faz e eu não não teria eu acho que se eu empurrasse pra ele aprender ele aprenderia mas seria um pouco forçado eu vou sempre no ritmo dele assim pra ele aprender da melhor forma e isso que ele tem um ritmo muito acelerado né tem que é que eu não consigo acompanhar né por isso que eu vou sempre de pouquinho que é uma das coisas também que pra gente é difícil que nem eu sou muito acelerado talvez não fazendo uma live às vezes eu me exalto eu falo rápido tal não sei o que mas é eu tô tentando eu tô trabalhando ser mais calmo né estou 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 trabalhando eu eu ser mais claro talvez né nos pensamentos e nas coisas que eu quero falar às vezes eu me blablabla falando de mim e não é isso que eu quero mas com os cães eu sou eu sou acelerado e que nem a Cristal comigo não funciona ela é muito de boa e pra mim não dá eu quero vamos caralho já já não acontece com o Márcio o seu cachorro é um cachorro que encaixa muito comigo porque ele é muito acelerado eu sou muito acelerado encaixa bastante então e aí o que que vai acontecer por ser muito calma você busca comportamentos mais calmos tipo esse de não ficar latindo quando alguém se aproxima do carro e vou te falar até uma outra coisa estou pensando aqui né a gente está falando está me vindo ideias você pode começar esse treino com ele sem estar na caixa tá e aí depois a gente põe a caixa não necessariamente ele precisa estar na caixa se você vai fazer parada né no carro parado então você faz sem caixa e aí depois a gente coloca a caixa a gente põe um tapete lá alguma coisa para não zoar o banco do seu carro e depois a gente põe a caixa mas a gente começa e faz o pequenininho né a brincadeirinha bem facinho e depois a gente vai generalizando para tudo que precisa ser para todos os pontos aí depois você introduz a caixa e vai continuando então é um processo passo a passo boa vou fazer isso beleza então ó galera quem ainda não segue a Jennifer siga ela aqui ela está se comprometendo em uma live comigo ao vivo hoje o dia dia 10 de agosto dia 10 em menos de 25 dias 27 dias a gente vai estar junto e eu vou falar para vocês depois como é que foi a evolução dela com o Kuk nesse processo e aí depois do evento ela vai fazer um vídeo no posto de gasolina para a gente lá no Instagram dela vai ser a maior felicidade gente vai ser uma vitória muito boa vai ser já é já foi beleza com certeza o que mais tem mais alguma coisa ah assim de dúvida e suporte eu acho que os meus maiores problemas são esses mas de resto o que eu posso dizer é que cada dia a evolução do Kuk está mais e mais surpreendente assim sabe é impressionante impressionante às vezes parece que mudou da água para o vinho aí eu fico caramba como que isso aconteceu foi você agora me diz uma coisa qual que é o seu intuito intuito final com o Kuk o que você quer dele você sabe você já pensou nisso tipo óbvio ah eu quero que ele seja um bom cachorro isso é óbvio todo mundo quer que seu cachorro seja um bom cachorro tá mas qual que é o seu objetivo não intuito eu diria objetivo qual que é o seu objetivo final com o Kuk ou o meu próximo objetivo acho que objetivo final talvez fique muito distante ou fique meio morte né não é isso que eu estou querendo dizer mas qual que é o seu próximo objetivo com o Kuk tirando essa parada de resolver que isso a gente vai resolver a gente vai matar rapidinho mas tipo assim Rafa tem um objetivo com o Kuk X que nem que nem vou pegar o caso da Flávia Kujoka o objetivo dela tá super traçado né a gente sabe né qual é o objetivo dela ela tem um cão de terapia assistida esse é o objetivo do cachorro dela então ela busca calma controle tudo isso ela busca no cachorro dela né interação socialização sociabilização esse é o objetivo dela o objetivo dela estar traçado qual que é o seu objetivo seu próximo objetivo com o Kuk olha eu não tenho um objetivo assim igual o dela mas eu sempre busco ver o que ele consegue desenvolver mais assim qual que é o perfil dele então eu até comprei uns cones uns obstáculos pra eu fazer uns treinos com ele porque eu vejo que ele precisa muito disso sabe se desenvolver de aprender coisas muito diferentes ele ele mesmo ele cria várias coisas diferentes na minha casa ele derruba as coisas e faz obstáculo ele próprio se treina gasta energia a raça né eles são muito inteligentes eles precisam de muita interação eles cara eles criam eles criam né eles criam games sozinhos eles criam jogos sozinhos e aí eu tava querendo desenvolver isso nele assim de eu poder ter uma atividade um treino diferente eu vejo que ele é muito bom com o faro também nossa ele é muito bom muito bom e aí eu queria voltar a começar que a gente fez aquele workshop né de faro recreativo vamos fazer né eu tenho a gente tem um eu tenho um dia surpresa pra vocês lá né no 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 grupo de impacto no evento do mês que vem então um dos dias é surpresa mas os outros os outros dois dias eu posso abrir o que a gente vai fazer então a gente vai trabalhar muito obediência né e no outro a gente vai trabalhar muito faro e o outro é um dia surpresa que eu não posso falar ainda o que vai acontecer mas a gente vai trabalhar então vamos ver se ele é bom mesmo vamos botar ele a prova do negócio leve né leve o odor que você já treinou com ele já tem uma associação pra que a gente acelere esse processo lá não precisa ficar moldando ou colocando o odor lá na hora e vamos ver como é que ele vai sair né vou mostrar os meus cães trabalhando vocês vão ver os meus cães trabalhando e vão aplicar e vocês vão botar na verdade eu vou eu vou botar a mão na massa junto com vocês lá tá mas levem né a galera que tá assistindo a Flávia tá assistindo o Aledi tá assistindo aqui levem o odor de vocês a Cintia levem o odor de vocês caso vocês já estejam aplicando e colocando isso nos cães de vocês pra gente colocar lá e ver como é que vai ser a evolução tá bom tá bom beleza show de bola tudo certo fechou tudo certo é isso beleza valeu Rafa que é isso eu que agradeço muito obrigado pela disponibilidade nos vemos em breve nos falamos diariamente mas nos vemos em breve em breve com tantos dias show de bola beleza galera pra quem não sabe essa é a Dianifer uma das minhas alunas do Manual do Cão Ideal se você quiser fazer parte do Manual do Cão Ideal tem um link lá na minha bio MCI agora você vai clicar vai ter um vídeo lá ele vai contar explicar tudo que tem dentro do Manual do Cão Ideal se você quiser entrar tô aqui de braços abertos pra te receber e pra te ajudar assim como eu ajudo toda essa galera que tá aqui nessa live assistindo e principalmente ajudo principalmente os meus alunos ajudo muito quem não é aluno mas ajudo principalmente os meus alunos se você quiser ser ajudado principalmente sendo meu aluno vai ser um maior prazer ter você como meu aluno beleza a gente fica por aqui eu a Jennifer e pode ser que a gente que eu volte com um novo aluno muito em breve sem horário definido sem hora marcada até agora sem data vai ser sempre assim tá até que eu me regularize aqui com o Henrico com as coisas direitinho que nem mandei mensagem lá no grupo vou dar banho no Henrico daqui a pouco a gente faz a live beleza e aí rolou aqui Jennifer muito obrigado pela sua por botar a cara né a primeira teve coragem o pessoal tem medo de mim gente eu fico fazendo as patadas mas as patadas é na brincadeira não precisa ter medo de mim não eu não morro não eu sou um cara muito de gente boa de vez em quando eu dou umas patadinhas mas eu não dou só quem não me segue eu acho que eu dou mais patada em quem é aluno porque eu fico puto com aluno caramba você tem a parada lá e você não assiste meu porra se você não fosse aluno beleza mas aluno não pode fazer errado pelo amor de Deus você pagou né eu mando um e-mail pra galera que não assiste que eu falo assim cara você pagou e não tá usando pra mim tá sendo ótimo bom demais beleza show de bola a gente se vê a gente se fala a gente se ouve e até a próxima valeu Jennifer até tchau Rafa tchau valeu obrigado gente então é isso quem quiser fazer parte do Manual do Cão Ideal tem um link lá na minha bio é só clicar se inscrever e pode ser que a sua hora chegue como chegou a hora da Jennifer beleza as próximas alunos fiquem atentos logo logo são vocês primeiro eu vou começar com os meus 10 melhores alunos do grupo de impacto amanhã não sei se vai ser a Ledia não sei quem vai ser mas amanhã amanhã depois eu não sei quando mas eu fique atento aí fica de olho no meu Instagram logo logo vai acontecer que seja você valeu então grande beijo boa noite a todos vocês a gente se vê lembrando sempre que tiver uma live minha você for meu aluno você entra já entra com a hashtag e sempre que eu falar alguma coisa que faça sentido pra você chuva de dedos no coração muito boa noite a todos vocês e até a próxima a próxima Obrigado.